Meu sonho é que houvesse um dia justiça nesse negócio bem aí do que a gente passou porque aí se houver justiça aí os que já fizeram esse tipo de coisa com o trabalhador os que já fizeram não vão querer fazer mais e os que ainda não fizeram vão pensar duas vezes para eles fazerem isso aí se não tiver justiça não tem organização de jantar era preso porque o ser humano a gente não é animal não, não existe animal mas gente é gente, não é animal então no caso do que eles fizeram ele não devia estar solto é isso aí é isso aí